E começa hoje no Rio o Festival Cine Favela. E a Favela da Rocinha foi escolhida para receber este projeto pioneiro que vai exibir 58 obras de várias comunidades do Brasil até o próximo dia 19. Serão 10 dias consecutivos de exibições, debates, oficinas e outras atividades. E sobre esse assunto eu converso agora com a curadora do Festival Cineasta, Fabiana Mello. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Bom, é um projeto pioneiro, eu já disse, mas de onde vem a inspiração? A inspiração vem do trabalho da TV Tagarela, da Rocinha, que já está há mais de 17 anos lá na favela, realizando diversos projetos, que tem como objetivo reforçar as produções audiovisuais que são da própria favela ou mesmo as outras produções que abordam a favela. Então, esse festival tem isso como objetivo principal, pensar os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, que está sendo comemorado esse ano, mas que tem a favela como um dos cenários principais. Nós temos imagens agora de alguns filmes, Fabiana. Enquanto a gente conversa, nós vamos exibir agora algumas imagens. Foi difícil fazer a curadoria? Olha, foi difícil porque muita coisa boa, obras experimentais, documentários, ficções, muita coisa boa chegou. Então, foi muito difícil por isso, na verdade, selecionar foi difícil, mas foi muito prazeroso, né? As comunidades do Brasil estão produzindo coisas boas, então? Estão produzindo muitas coisas boas, estão trazendo uma diversidade de favelas, uma diversidade de temas também, como favela gay, que vai ser exibido mais tarde, a Batalha do Passinho, uma diversidade também de linguagens, né? Deixou a gente muito feliz de saber que as pessoas estão querendo falar das favelas e de formas diferentes, com linguagens diferentes. O que está se criando de oportunidades agora? São as mídias digitais chegando? Tecnologia? Acessibilidade? É, com certeza. Eu sempre falo que a TV Tagarela, quando a gente começou há 17 anos, era uma câmera VHS para a equipe inteira. A gente editava em linear, né? Imagina, uma coisinha atrás da outra. E hoje, as novas mídias, elas trazem novas possibilidades, não só de linguagem, como também de exibição e tal. Então, eu acho que muita coisa boa vem acontecendo exatamente por conta disso. A internet também. É um meio muito importante para divulgar essas novas produções. E qual é a expectativa? Olha, a nossa expectativa, primeiro de tudo, é que muita gente participe. Cerca de 200 pessoas que a gente está esperando por sessão, por dia. A gente tem um lugar para isso. Uma expectativa também é que a Rocinha, ela seja divulgada mais uma vez. Não só a Rocinha, mas outras favelas, como espaços de produção cultural, espaços de valorização da vida, valorização da arte. Então, a gente está, assim, bastante feliz com essa oportunidade agora de estar fazendo essa parceria com outros grupos, com outras favelas do Brasil. Alguma coisa vai chocar o público? Eu acho que tem algumas produções boas, né? importância aí para a gente que está discutindo a favela hoje, né? Principalmente aquelas produções que estão trazendo, são obras experimentais, né? Então, não somente a questão do jornalismo tem trazido muita coisa assim, mas eu acho que tem muita coisa boa aí nesse sentido de novas linguagens, né? Eu acho que as favelas estão produzindo não só uma nova favela, mas um novo cinema brasileiro. Eu estou apostando nisso. Eu espero que dê tudo certo, não só dê certo, como o mundo, o Brasil e o mundo conheçam as comunidades do Brasil. Obrigada, Fabiana. Obrigada.